Bateu para o gol! Levou por dentro, bateu no gol! Defesa espetacular do goleiro! Pablo Tietê Faz a bola esticada Gustavo Gomes Zé Rafael cometeu a falta Os partom do goleiro! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Prendeu o belo drible! Deu uma gengada linda ali pra cima! Agora apertou e tocou a bola pra fora! Bola no chão! Bate pra batendo o gol! Tocou a bola pra fora! Revesse o lateral! Faz abertura! Livra o time de mais uma! Se manda pro campo de ataque! Bota o time pra correr! Tem até espaço pra cruzar! Rafael Veiga! Lua! Outra bola lançada! Busca no meio! Faz o lançamento longo! 29 minutos no relógio! Rafael Veiga! Que gingada, hein? E bateu firme! Tietê! Bola esticada! Não passou tão bem assim! Zé Rafael! Pabllo! O que é o que é o que é? O que é 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 o de bater, botou na frente, caiu, e o juiz está marcando o pênalti, como é que você dá um pênalti desse, você é maluco, como é que você dá um pênalti desse? Tem a chance de fazer o primeiro, gol, 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 entre sorrisos, emoção, alívio da torcida, bola para o fundo do gol, agora, fato é que o jogo decidido não tem nada, né, porque o jogo ficou aberto, o jogo um pouquinho mais quente, mas o jogo ficou legal para assistir, pelo que se apresenta, o passe está mais rápido, sabe, melhorou muito, Lua Mike O juiz apita aí o final do primeiro tempo, aqui, fim de primeiro tempo Bola em jogo, começa a segunda etapa Mike Murilo Chichi Mike Zé Rafael Lua Lua Abre, bem na esquerda Pablo E aí na base do lançamento Aí a saída foi boa, chegou a bola lá no meio de campo Tietê 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 Faz o cruzamento para a área Afasta o perigo Vai na base do lançamento Gustavo Gustavo Gomes Tietê 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 Se mandam agora pelo lado esquerdo. Olha para a área. Rafael Veiga. Espetáculo de defesa do goleiro. O escanteio foi cobrado curtinho. Conseguiu levar para o fundo. Faz o cruzamento. Gola perigosa. Os mais velhos já ouviram o ditado. Seguro morreu de velho. Os mais modernos. É, tem medo, né? Joga para fora essa bola. Torcida gostou da vontade ali na hora da dividida. Chichi. Reencaram a marcação. Chichi. Dá para bater no gol. E rola amarelo para ele. Agora sim sai o chute. Afastou do primeiro lance. O jogo se apresenta, cria as oportunidades e não põe para dentro. Perde muito gol e no final acaba fazendo falta. E o juiz pega a falta. E o juiz pega a falta. Suárez. Boa girada. Bola para a área. Cheguei para fazer o corte. Saiu jogando lá pelo lado direito. Última passeadinha do ponteiro. Checa com perigo. Agora a chance do gol. Sensacionalmente o goleiro. O que foi? Boa noite. E agora o árbitro apita o fim do jogo.